Um dos documentos que Demócrito pediu. Isto não é nem matemática. É uma fábula infantil. É uma fábula infantil. É uma fábula infantil. Eu não sei quem andou usando o meu nome, mas você vai me contar tudo o que sabe. O que há para contar? Ele veio e tinha um pássaro com ele. Você sabe como são as lendas. Um dia ele pega um pássaro. Logo, chamam ele de filho de Zeus. Mas eu tenho uma águia. Agora eu sei, né? Mas paguei uma pequena fortuna a esse outro portador da águia para preparar os aldeões para uma invasão pirata. Pela sua cara, imagino que a coisa não deu muito certo. Não deu. Então mandei ele para negociar paz. Mas ele estragou isso também. Os piratas estão vindo e não temos chance. Da próxima vez, contrate o verdadeiro portador da águia. Mas tuve. O vilarejo de Alponos tem milícia? Não o suficiente. Mas se você for até lá e deter os piratas antes que desembarquem, te darei tudo o que sobrou do tesouro. Impedirei os piratas de chegarem às suas praias. Aí você me ajudará a encontrar o portador da águia impostor. Eu mesmo vou te ajudar a matá-lo. De onde os piratas estão partindo? Vimos a frota pirata se formando a norte daqui. Qual o tamanho da frota? Só dois navios. Mas eles podem ter centenas a bordo. Se chegarem até nós, estamos mortos. Encontrarei quem está usando meu nome. Quando o viu pela última vez? Ele veio com os últimos navios mercantes. Mas não o vejo há dias. Ele não vai ser fácil de achar. Mas se você afundar os piratas, eu procuro ele. Hora de mostrar do que o verdadeiro portador da águia é capaz. O que tem na cabeça? Estamos condenados! Os piratas são problema de Poseidon agora. O que você fez? Não ouviu os meus gritos? Você afundou os nossos reforços! Os navios me atacaram. Eu revidei. É assim que eu faço. Pedir que os navios de suprimento disfarçassem as velas. Se disfarçem de piratas e não sejam vistos. Eles tinham suprimentos de tropas! Se eu soubesse que tinha reforços, não teria atacado. Preciso consertar as coisas. Ainda dá tempo. Se pudermos preparar os aldeões para a batalha, eles mesmos podem derrotar os piratas! Deixa comigo. Mas não vejam o arsenal. Cadê o ferreiro? Não trabalha desde que o outro portador da águia veio aqui. O farei fabricar espadas. Os aldeões sabem cavalgar? Para salineiros, até que não são tão ruins. E temos uma criadora de cavalos. Vou falar com eles. Mas não podemos só armá-los e mandar eles lutarem. Só tem um homem que pode reunir o povo. Ele diz ser um Ajax, o menor, renascido. Encontre ele e o traga de volta. Então, onde está o ferreiro? A forja pegou fogo. O ferreiro está no vilarejo, mas você precisa ajudá-lo na reconstrução para ele voltar ao trabalho. Me conte sobre a criadora de cavalos. Ela conhece cavalos melhor que Poseidon. Peça para ela colocar uma égua debaixo de cada aldeão e teremos uma chance. Se os heróis mortos forem como eu, eles não gostam de impostores. Tem certeza de que esse tal Ajax é uma boa ideia? Deixe os mortos nos julgarem. Precisamos tirar o medo desses aldeões. Da última vez que vi a Ajax, ele estava indo para as colinas a sudoeste daqui, na fronteira norte da Fóssida. Pinho violento. Chamava-o de... Ícaros? Algo assim. Enfim, ele disse que ajudaria e piorou as coisas em tudo que fez. Até agora, vocês dois têm muito em comum. Os aldeões serão guerreiros quando terminar. Outro místio? Lócrida está muito movimentado ultimamente. Oi, você é o ferreiro? Fez ela pegar fogo. Fez ela pegar fogo. Chamas por toda parte. Agora mal consigo ver. Vou mexer as mãos. Mas você é o único ferreiro da cidade. E os piratas estão vindo. Precisamos que comece a fazer armas. Não precisa se preocupar. O velho Kalipides ainda pode fazer umas boas espadas. Só preciso de espaço para trabalhar. Esses blocos de pedra seriam uma boa mesa. Pode mover eles pra mim? Isso deve ser fácil. Dá pra esmagar alguém com essas coisas se não tomar cuidado. Então, vamos lá. Excelente trabalho. Bom, e agora? Acho que não temos como fazer armas sem ferro, né? Tenho bastante pra dividir. Pegue um pouco do meu. Bom, certamente é melhor do que quando o outro Místius veio ajudar. O bom ferreiro agora só precisa das ferramentas. Ferramentas? Sério? Ou alguma coisa da águia disse que foram roubadas por um pequeno grupo de malfeitores. Foram para oeste daqui. Não sei bem onde. Vou pegá-las. Então vai poder trabalhar? Claro. Você foi muito gentil com esse velho ferreiro. Achei que nunca mais ia trabalhar. Mas... Sua generosidade mudou tudo isso. Então vai para oeste. Vamos lá. 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 Tchau. Preciso tomar cuidado. Autoproteção. Ok. Espero que a coisa vá melhor que da última vez. Tchau. 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 Ela. Vamos, vamos. Tchau. 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 Oh Yeah Oh Princesa Torta Rocha, você está a salvo Tome, quando o verdadeiro portador da águia diz que vai fazer alguma coisa, ele faz Ei, ei, pronto, pronto, Princesa Torta Rocha Moa, deixe fluir em você O que está fazendo? O outro portador da águia foi para o leste e encontrou esta fruta Disse que o cavalo que a come se transforma em um pégaso Os deuses a esconderam em plena vista O portador da águia obviamente mentiu Não acredita em mim? Pelo tanto que eu paguei, esta fruta só pode ser real Olha só Espere! Voa, Pégaso! Voa! Eles estão amaldiçoados Vem! 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 Vamos, anda! Ela, ela! Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Acabei de conseguir. Acho que combina com você. Faz sua cabeça parecer ainda maior do que é. Isso aí. Ela é minha segunda melhor característica. Se está dizendo? É você que os aldeões veneram? Não sei sobre veneração, mas eles me chamam de Ajax. Então vou te levar para Alponos. Há piratas vindo e preciso de alguém para inspirar os aldeões a lutarem. Não soube? Nossos navios foram afundados por um místios maluco. Agora os bandidos estão atacando quem entra ou sai do vilarejo. E não tem ninguém para detê-los. Sou o portador da águia. Bandidos inteligentes evitam se meter comigo. Vamos. Você não se parece com o outro portador da águia? Vocês dois são uma equipe ou algo do tipo? Não tem outro portador da águia. Ele é um impostor. Você. Se eu sou impostor, o que eu estou fazendo com o elmo do Ajax? Digo, meu elmo. Esse é o elmo do Ajax? Mas claro, ele dá imortalidade a quem o usa. Paguei ao outro portador da águia uma fortuna para achar a organização para mim. Então fui buscá-lo como qualquer herói faria. E eu estava voltando quando... Não tem outro portador da águia. Guarda isso na sua cabeça dura. Guarda isso. Guarda isso. Fobo, vai! Fobo, vai! Fobo, vai! Fobo, vai! Fobo, vai! Seu grande guerreiro, o eterno Ajax! Luz do dia, voltou! Alguém viu? O grande Ajax voltou, agora com o legítimo filho de Zeus, o verdadeiro portador da águia. Você não é Ajax! E o novo portador da águia jogou a doce Nicaia de um penhasco com a montaria do general! Bobagem! É um elmo mágico! O outro portador da águia disse que ele vai me proteger! Você acende o fogo, o povo vai ver que eu sou imortal e vai comer nas nossas mãos! Se você diz... Agora, suportarei as chamas para mostrar a bênção dos deuses! Os deuses! Os deuses! E aí? O que é? 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 Me diga que está fazendo jus à reputação de verdadeiro portador da águia! Voltou bem na hora! Como está a Nicaia? Sobe que ela treinou um garanhão pra mim! Nicaia morreu. Ela achou que seu cavalo era Pégaso e se jogou de um penhasco com ele. Ela o quê? Certo. Não precisamos de cavalos para lutar se tivermos armas. Quantas o Calípedes fez? Calípedes... teve um acidente. Que tipo de acidente? Do tipo... Ele não viu uns blocos de pedra. Caminhou direto para eles, então... Chega! Sem armas, estamos condenados. Ainda nem conversamos sobre o Ajax. Você o encontrou? A Ajax tinha um elmo que ele pensava que lhe daria imortalidade. E? Não deu. Ah, malaca! Nem me fale. Eu pediria a qualquer outra pessoa, mas que escolha eu tenho? Preciso de todo mundo com uma espada lutando ao meu lado. Pode ao menos lutar, né? Vamos lá. Nem todo mundo teria essa honestidade que você teve comigo. Eu respeito isso. Não pode seco. Não... Não pode seco. Não pode seco. Até a próxima! Tem muito familiares, pessoal! Eles precisam de nós na batalha. Vai! A batalha. Pega, Cristo! Vai, que estão vindo! Foi isso. Você lutou bem. Você também. Esqueça o que aconteceu aqui. Estamos vivos por sua causa. Não me agradeça. Só me pague. Mercenário é tudo igual. Mas fizemos um trato. Aqui está tudo o que sobrou do tesouro de Alpornos. Agora tenho que encontrar o impostor. Eu posso ajudar. Achei um bilhete com o líder dos piratas. Eles devem muitas dracmas a ele. O contrataram para sabotar a cidade. Para facilitar a invasão. E teria funcionado se o real portador da águia não tivesse aparecido. É fazer quando encontrar ele. Eu penso em alguma coisa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Tchau, tchau. 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 Fiquei preso limpando a sua bagunça desde que cheguei aqui. E que bagunça gloriosa. Quando os piratas me pagaram para enfraquecer as defesas do vilarejo, não pensei que seria tão fácil. Pessoas morreram por sua causa. Eu não matei ninguém. Você, sim. Somos uma ótima equipe. Eu roubo as ferramentas, ou explodo a forja de um velho, mando um jovem idiota para montanhas infestadas de bandidos, perco a montaria de um general, e você transforma tudo em caos. O fato de Megaclis e também os piratas terem te pagado é só um bônus. Todos pagam para ouvir mentiras em que querem crer. Hora da justiça. Que a ira dela seja derramada sobre nós. Vai da Lícarus! Atachem! Lícarus? Uma laca! Vou pegar seu catálogo e o Lícarus com um paciente. Música Tchau, tchau.